Bora lá em, os próximos heróis que vão chegar na temporada 6 do Honor of Kings Vem comigo pra gente conversar sobre esses possíveis heróis que podem chegar aqui no servidor Caso você não me conheça, eu sou o vídeo do canal utilizando e bora lá pra mais um vídeo Ah meus queridos, lembrando que isso aqui não é uma lista oficial É a lista minha de vazamentos e coisas que estão chegando aqui no nosso servidor, beleza? Então bora deixar o like, se não me deixou, se inscrever no canal caso não for inscrito E vamos que vamos, tá? Ó, a gente tem sempre a expectativa muito interessante de o Daciming chegar É no herói que a gente tá esperando há bastante tempo aqui no nosso servidor, né? Daciming é um herói focado em controle de área e dano misto, combinando ataques fixos e mágicos, tá? Ele conecta a alma aos inimigos com seus ataques básicos, causando um dano contínuo As habilidades permitem criar caminhos e partes que causam dano e desaceleram seus inimigos, tá? Ele pode transitar terrenos e aumentar essa velocidade e com isso deixa ele muito móvel, ok? Em sua forma máxima ele desce dos céus, causando um dano massivo e invocando uma entidade que luta ao seu lado Além disso, clonando seus adversários, ok? Daciming é um herói muito versátil, estratégico, capaz de controlar o campo de batalha e elitizar os inimigos rapidamente E ele é o último herói que foi lançado lá no servidor chinês E tem grandes chances de chegar aqui na nossa temporada, nessa nova temporada 6 aí, tá? Além disso, a gente tem grandes rumores do Uyao estar chegando pro nosso servidor Sim, Uyao Basicamente já foi confirmado que não vai ter nenhum novo herói nessa season, né? Chegou o Honor Pass, visuais do dragão, Marco Polo nova skin, que tá bem aqui E também temos o visual novo do Ming que vai chegar Nada de herói novo Mas seguindo aqui, a gente tem esse rumor, sim Que o Uyao pode estar chegando pro servidor global do Oki, tá? O Honor Retector por ser isso aqui E basicamente o Uyao está aqui também, na página da Google Play do Honor of Kings Então é uma grande chance aí do Uyao chegar, tá? O Uyao, que além de ser um herói muito incrível Ele é um selva muito interessante e pode estar chegando, tá? Ele é um herói versátil, capaz de sustentar-se em combate através de cooperação de vida E da mitigação de dano com seu escudo Usabilidade de dano em área e mobilidade o tornam uma ameaça constante no campo de batalha Permitindo tanto iniciar ataques quanto evitar perigos Ideal para jogadores que preferem o estilo de jogo mais ágil e estratégico Uyao é um herói muito interessante e seria uma grande aquisição pro nosso servidor E voltando aqui, galera Além do Uyao, a gente tem também o Zhang Zia, tá? Que é um magozão muito da hora Que também apareceu aqui nessa listazinha aqui Que já pode indicar os dois próximos heróis Que vão ser os dois próximos heróis do mês que vem Da temporada 6 do nosso servidor aqui do Honor of Kings, tá? Porque o Zhang Zia é o herói que se destaca no controle de zonas e no acúmulo rápido de experiência Permitindo-lhe escalar fortemente ao longo do jogo As habilidades de área e de controle tornam-se algo valioso Tanto em combates em equipe quanto em situações de circo É legal ver essas especulações Lembrando que é apenas especulações, tá? Lembrando que são imagens e coisas assim Não tem nada cravado Mas seria muito legal a chegada de mais personagens pro nosso servidor Ainda mais com o lançamento global A Tency já tá acertando bastante Tá fazendo bastante eventos legais Jogabilidades interessantes Melhorias no King Swift Qualidade de gráficos Skins grátis Skins por loja Mas tem que focar um pouco nisso Num pouco da lore do game E de novos heróis Seria muito interessante a gente ter essas aquisições Seria importante ter novos heróis Porque a galera já anseia por um bom tempo Por novos heróis Ó, essas são as grandes especulações aí Eu chutaria mês que vem Que chegaria o Yao e o Zhang Zia Se vocês quiserem eu trago vídeos aqui De gameplay mostrando esses dois heróis, tá? Eu vou até já deixar aqui na minha lista de vídeos Eu quero saber de vocês Outros heróis que vocês querem que cheguem aqui pro nosso servidor Comentem aqui nos comentários Porque tem bastante heróis na China pra chegar, né? Mais de 110 heróis lá pra chegar Então é bastante coisa Bastante coisa interessante Tem umas modificações Mudanças no King Swift lá da China Muita coisa pra chegar E eu queria muito que a gente pudesse Ficar mais próximo possível Das coisas que a gente tem lá na China Pra isso a Tency tem que agilizar Trazer mais heróis Pra deixar o nosso servidor mais robusto possível Então quando a gente tiver mais informações É logicamente o que eu trarei aqui pra vocês Então pra não perder nada do mundo do Honor of Kings Não se esqueça de deixar seu like nesse vídeo Caso você não deixou Se inscrever no canal caso não for inscrito Passem na minha live Que tá rolando agora Aqui no YouTube E no canal da Roxinha também Link será na descrição Eu não vou entrar fixado Na descrição também tem meus outros canais Tô postando outros jogos Como Heroes Are Easy Jump Assemble No meu canal de Inuit Joga E no Inuit FPS Eu posto a Valorant Mobile Sim Passando bastante conteúdo Tá Então passa lá Link aqui na descrição Mas é isso aí meus queridos Muito obrigado por ter visto esse vídeo Até aqui Like, comment, compartilhe Velo falou e eu fui Tchau Tchau